olá nesse vídeo vou fazer umas observações em relação ao lote por exemplo como eu posso fazer para saber um lote de forma rápida se eu não tiver acesso a ele por exemplo no mapa do site astre.com que ali eles não colocam nem a parte da fortuna e uma observação em relação a planetas e lotes os aspectos que envolvem o planeta e o lote então aqui é por exemplo aqui nesse site nesse programa eu posso apertar contra o f3 que vai aparecer essa tela aqui essa tela ele mostra os lotes da forma de que foram criados então aqui bota tem relação a casas né e aqui se eu for pegar esse mapa que do jeito está eu acabei de fazer eu não vou saber onde está cada lote não vai demorar mais para achar então eu uso esse recurso o segundo é é pegar por exemplo o lote da substância aqui é eu nessa fórmula aqui ele hc é a cúspide da casa 2 e exclamação é o regente dele eu pego esse valor e diminuo pela pela cúspide da casa 2 e depois somou o ascendente então pego aqui ó casa 2 é tour então vendo está a 10 gêmeos aí eu veria qual acontece a distância aqui no sentido dos signos daqui até a casa 2 e depois colocaria no ascendente no sentido dos signos né só tem que começar a distância aqui é bem menor eu vou fazer o inverso eu vou pegar a distância de venus até casa 2 e vou botar também no sentido do contrário dos signos então aqui casa 2 está a 15 de touro mais 10 graus aqui dá 25 como eu fiz o contrário né o jogo contrário aqui o lote da substância vai dar 15 mais 10 aqui o lote da substância por exemplo aqui o lote do roubo ele não leva consideração ascendente então ele leva saturno né então eu pego aqui ó é marte vejo a distância de marte até mercúrio e somo a virar a saturno para saturno isso prestar atenção naquilo se eu for fazer pegar a distância no sentido dos signos eu vou jogar no sentido signos para saturno se eu pegar o inverso eu vou jogar o inverso também marte mercúrio marte mercúrio aqui é aqui são três signos três vezes três de 90 9 né aqui 97 7 e 7 mais 90 97 mais mercúrio que tá 5 vai dar uns 12 bom então é não vai dar vai dar mais ou menos 102 bom então aqui eu pego já que eu fiz mais certinho no sentido signos jogo no sentido signos aqui eu pego do de marte até três signos da 90 aqui já dá os 100 graus e aqui mais os dois quer dizer ele vai tá aqui a aqui ó tá um um grau e 30 então vamos ver outro aqui por exemplo o da morte da morte tá pega a distância da lua até a casa 8 aqui ó lua até a casa 8 depois soma saturno ó vai dar 7 de peixe ó lua até a casa 8 pequenininho dá 4 aqui dá não aqui a casa 9 né é pequenininho não eu ia ter que fazer no sentido signos tem que fazer isso tudo aqui né então não vou fazer isso tudo aqui vou fazer o contrário então em vez de isso eu vou fazer no sentido signos eu jogaria no sentido signos como eu vou fazer o contrário eu vou jogar contra os dois signos então aqui tá 15 e tá então dá uns 12 graus aqui até 26 aí eu jogo também os 12 graus aqui ó daqui tá aqui ó 7 de câncer e é em relação aspecto e a relação que aspecto tem com os lotes você pode observar aqui no caso da caso da conjunção ela faz que os lotes fiquem ao redor do eixo da casa 1 e no caso aqui e aqui no uma oposição né tem uma uma relação mas com a casa 7 e a casa 6 que participa aqui é antes e depois do eixo do ascendente e na conjunção tem uma relação com a casa 1 que participa mais antes ou depois do eixo da casa 1 é na quadratura aqui sol tá tá numa quadratura com não tá não tá muito longe vamos por uma quadratura qualquer é dependendo da referência se for no sentido signos ou contra ela vai tá na casa entre a casa 4 e a a casa 3 né se for aplicação a casa vai tá na casa 4 e separação casa 3 e na ou se for em outro sentido vai tá aqui entre rodeando esses eixos aqui no caso então a gente vê que uma quadratura ela sempre tem uma relação envolvendo esse eixo que é o grupo né aqui um grupo mais íntimo aqui um grupo mais social social não é o mais reconhecido sei lá no caso aqui trigo quando um planeta tem trigo no com outro e significa que o que o que o lote tá aqui entre a casa 5 e a casa 3 e é o na casa entre a casa 9 a casa 8 e se o o aspecto for um aspecto de seixo ele vai tá entre a casa 11 ou melhor vai tá entre a casa e a casa 10 e 11 a e a casa 3 e 2 e se for uma no caso na astrologia tradicional eles não não leva muito em conta o aspecto em si da a versão por exemplo que incuncio é mas as aversões elas tendem a trazer coisas inesperadas né não é à toa que vai a pessoa não tem uma visão clara da o que tá acontecendo aqui ela naquela casa é ela pode ser se mitigada diminuída por algum outro planeta né que ajude ele a ver mas caso contrário né no caso aqui é a versão ficaria em torno da da casa 78 e da casa 6 e 5 é em relação a versão eu vejo muitas vezes tem uma relação mais forte com doenças ou uma morte inesperada alguma coisa assim aqui e da mesma forma vamos o inverso né que seria o semiseixo que seria uma distância de 30 graus no planeta do outro ficaria em torno aqui da casa 11 e 12 e casa 1 e 2 então essas observações gerais que são interessantes né que mostra uma ligação entre o lote e a situação da casa e a relação que casa tem também e uma forma de você ver rapidamente no caso você não tem acesso aos lotes de um mapa né que você tem noção de onde tá o lote para você analisar então é isso aí tchau 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 tchau